Meu nome é Henrique Santana, sou do Brasil, da Bahia, lutador de MMA e recentemente mudei para Londres. Bom, eu já tenho 10 anos que venho praticando a arte de MMA, hoje sou lutador de jiu-jitsu, faixa preta segundo grau, da Gracie Barra, já faço praticamente arte marcial há quase 20 anos, mas como profissional e lutador de MMA há 10 anos atrás. E hoje eu estou morando em Dubai ensinando a arte marcial de capoeira, de jiu-jitsu e MMA. Eu sempre gostei de raspar a minha cabeça desde o tempo da capoeira, quando eu tinha meus 16 para 18 anos. E de lá para cá nunca tive um cabelo grande, porque também tinha a área da calvície nessa área aqui. O cabelo crescia, mas ficava sempre essa parte aqui, então eu preferia raspar todo, não só porque tinha uma aparência de lutador, mas também ajudava a minha aparência dentro da capoeira. A maioria dos lutadores de capoeira tem a cabeça raspada e eu gostava desse estilo. E a partir dos 22 anos, eu comecei a perceber que já estava perdendo bastante cabelo, devido a gostar de raspar e já vem de tradição de família, meu pai, meu avô também já são pessoas que perderam cabelo cedo, então eu trouxe essa tradição comigo. Com os 22 anos, como eu falei, eu comecei a perder cabelo. Sempre, eu sempre tive esse problema. Nunca gostava, nunca gostei de ser, acho que ninguém gosta de ser careca, né? Então, a perda de cabelo para o homem é muito complicado, especialmente quando você é solteiro. Então, na época que eu comecei a ficar careca, eu comecei a usar bastante boné. Então, eu usava boné, eu tinha vários bonéres e tinha situações em restaurantes e tudo mais que não era adequado usar o boné, mas eu preferia usar o boné porque eu tinha um certo anseio à minha calvície. Então, sempre tive esse pequeno problema com a calvície. A calvície, né? A perda de cabelo me afetou em tudo, né? Porque eu sou uma pessoa com pouca... Tenho uma certa influência com o esporte e diretamente com pessoas por causa do esporte, né? A gente quer sempre ter uma aparência boa, principalmente quando você vem mexer com televisão e você é jovem e está buscando outros espaços. E isso me incomodava muito, entendeu? Eu não gostava de acordar de manhã e estar sem o meu boné. Sempre usava, a todo momento. E isso foi complicado para mim, aceitar a calvície. Eu só tentava, impossível, sempre cobrir com um boné ou coisa parecida. Ou então manter a cabeça raspada. Eu sempre tive. Todo mundo falava, olha o careca, olha o cara. O carequinha ali está botando ré para quebrar e tal. Então, eu não gostava desses comentários, né? Eu achava que era legal, mas sempre tinha esses comentários de, olha o carequinha e tal. Então, principalmente quando a luz batia em cima da cabeça nessa área, brilhava muito. Então, isso me incomodava. Eu falava, mas eu achava que sempre as pessoas olhavam para minha área aqui da careca, entendeu? Eu achava da minha calvície aqui, era sempre o ponto que as pessoas concentravam, em vez de ser na minha pessoa. As pessoas sempre olhavam para cá. Então, eu me incomodava com isso, entendeu? Agora, depois do tratamento, eu completamente mudei. Eu nunca achei que ia ter uma solução para o meu caso. Eu já pensei várias vezes em implante e vi pessoas fazendo o mesmo e não dava certo. Os implantes que eu via com os amigos eram horríveis. Eu falei, eu não quero isso para mim. Como eu sou um lutador, então, eu sempre sonhei em um dia ter uma resposta para o meu caso. Eu nunca fui feliz, careca, com a minha calvície. Então, um certo dia, quando um amigo meu, um aluno meu fez um tratamento, ele me falou, Henrique, eu tenho uma solução para o nosso caso. Eu acho que a gente achou a nossa... Achou a solução. Eu falei assim, sobre o que? Ele falou, um tratamento de cabelo que você vai ficar... Você vai virar outra pessoa. Eu falei assim, mas eu não quero virar uma outra pessoa. Eu quero ser eu mesmo. Não, mas você vai ser, de qualquer forma, outra pessoa. Porque você agora é uma pessoa e quando você fazer o tratamento, você vai ser outra. E ele me mostrou o antes e o depois. E eu parei na hora e imaginei eu ali naquela posição que ele estava tendo, entendeu? E falei para ele, eu quero fazer isso agora. Onde? Ele falou, é assim, é no Skype que faz, eu vou lhe indicar a pessoa, me deram o número, marcaram a data. E eu não pensei duas vezes. E menos de uma semana depois que ele me falou, já estava fazendo. E mudou tudo na minha vida. Eu, eu, o pessoal me recebeu muito bem. Eu acho que a gente tem muito comum, né? E foram, foi bem distrativo. Foram três, quatro horas de tratamento. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, me receberam muito bem. É um pessoal muito alegre. E me falaram, a gente vai ficar aqui algumas horas. E eu falei, cara, vai demorar isso, vai ser doloroso. E ele falava, não. É, vai ser uma coisa distrativa e não tem dores. Então isso foi, foi a primeira impressão que eu tive, positiva, né? E eu fiquei algumas horas, foi como se eu tivesse ficado aqui meia hora, entendeu? A gente tivemos um bom papo, uma boa recepção, que é o principal. E nem vi o tempo passar. Foi ótimo. Eu acho que a perfeição, o desenho que eles proporcionam pra você, ele vai arrumar a melhor forma pra mostrar e desenhar pra sua personalidade, entendeu? Eles sempre vão lhe dar o melhor, o melhor serviço em relação a isso. E isso eu acho que foi o que mais me encantou, porque não só fez a aparência ficar boa, mas também combinou e ficou parecendo real. Aparentemente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu acho que foi o melhor investimento da minha vida. Mudou totalmente. Hoje eu sou outra pessoa. O tratamento fez uma diferença no meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, até em casa mesmo, né? Até meus filhos se sentem bem mais à vontade agora. Sempre tive um problema de boné, essas coisas em certos locais. Hoje eu não tenho mais. O tratamento me fez muito bem. Eu recomendaria pra qualquer pessoa. Eu recomendo pra qualquer pessoa. Minha família, amigos, alunos, todos que vivem ao meu redor, hoje eles parecem que são mais felizes do que eu. Porque além de a aparência chegar no meu rosto, você perceber que está a mudança na minha pessoa, então isso faz ao próximo sentir feliz também. Sentir feliz por você estar feliz. Eu acho que não tem coisa melhor do que aquela pessoa que se sente feliz por dentro. O dentro sai pra fora. E isso foi a prova. Quando você está bem com você mesmo, você faz o melhor ambiente em qualquer lugar. As pessoas vão mostrar isso pra você. Os benefícios que eu tive depois do tratamento foram todos. primeiramente eu tive uma aparência muito melhor. A confiança agora de aparecer no meu trabalho, de me comunicar com as pessoas, mudou tudo. Então eu me sinto bem mais confiante de mim mesmo, bem mais elegante. Então isso aí fez a diferença. Eu recomendaria o tratamento pra qualquer pessoa. Principalmente as pessoas que tem o mesmo problema que eu tive. O SCAR seria o local mais ideal pra qualquer outra pessoa que tiver afim de fazer esse trabalho. Por que esse tratamento? Porque não só as pessoas são ótimas, mas o tratamento, a forma que eles trabalham é fundamental. E isso pra mim foi a diferença. Eu acho que se eu estivesse em outra localidade, não me sentiria tão bem o quanto o Skype me faz sentir. Esse tratamento vai mudar muita gente, muitas pessoas. Eu fico feliz porque eu acho que o brasileiro se preocupa muito com a aparência. Eu sou um, então eu sei disso. E isso vai fazer uma diferença muito grande. E eu estou feliz que o Sky vai poder proporcionar isso pro meu país e pros meus patriotas. Então eu acho que vai ser magnífico. Então, depois do tratamento feito, é uma solução pra todos. Porque a partir daquele momento que você concluir o tratamento, você vai se sentir bem. Você vai mudar a sua vida. O tratamento é tudo. Eu acho que a qualidade e a forma que o Skype trabalha é fundamental. E vai ser uma ótima decisão pras pessoas que decidirem fazer o tratamento. Com esse tratamento, acho que começou tudo aqui na Inglaterra. E agora está tendo uma boa oportunidade pro Brasil. Vai ser uma transformação muito grande. Que a gente pode colocar até de uma forma assim. O inglês criou o futebol. E o brasileiro melhorou o futebol. Fez bem melhor. E esse tratamento, eu acho que começando aqui, eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que o brasileiro tem um talento. E com essa forma de tratamento, vai mudar a muda de muitas pessoas. E o brasileiro vai conseguir fazer isso ficar muito melhor. Eu tenho certeza. E eu estou muito feliz de poder participar dessa transação entre Inglaterra e Brasil. A apresentação entre Inglaterra mas chapa já está onбиada para mim e estamos mais de lasciar fazer isso. Obrigado.